E essa novinha de hoje em dia é tudo diferente Ah, seu vaqueiro, não faz assim pra gente Depois da vaca já dá, eu vou te levar pra casa Vai ser só uma sentada, toma, toma, toma Ah, seu vaqueiro, não faz Eu sei que você quer, sei que você gostou Eu sei que você quer, sei que você gostou O vaqueiro joga o laço na novinha safadinha Tu, tu, tá, querendo a roçadinha 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 Querem na roçadinha Querem na roçadinha E essa novinha de hoje em dia é tudo diferente Ah, seu vaqueiro, não faz assim com a gente Depois da vaca já dá, eu vou te levar pra casa Vai ser só uma sentada, toma, toma, toma Ah, seu vaqueiro, não faz Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Eu sei que você quer, eu sei que você gosta O vaqueiro joga o laço na novinha safadinha Querem na roçadinha Querem na roçadinha Querem na roçadinha Querem na roçadinha Faz o Vuk Vuk Faz o Vuk Vuk Só não me deixa apaixonado Receba seu kit ilusão Teto gelado, cama redonda, faz o movimento No quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teto gelado, cama redonda, faz o movimento No quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk 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 sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babando molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk 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 De Oliveira Produções Quatro, tem o chup, babando molhado Homem mete mão por vontade Receba seu kit ilusão Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele alta Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu sei Que um dia vou te ver de branco subindo naquele alta Amor, te amo tanto, sei que nada vai nos separar Pois é A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apaixonar A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que não ia me apegar Mas até você chegar Com essa marra no olhar A cura do meu mundo A luz do fim do túnel Você é minha cura Jura Desceba seu kit ilusão Oliveira Produções Ai que meu golzinho quadrado tá batendo Ai se esse golzinho falasse Receba seu kit ilusão delícia E um jeito diferente Porque ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enche, gogo, esse pompom Vou te amassar dentro do gol O que ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enche, gogo, esse pompom Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM com a loja em casa Mas ela quer pião do gol Invejoso tá se perguntando Porque minha vida é assim Vou te amassar dentro do gol Ai que meu golzinho quadrado Tem história Tu quer sentar pra mim? Tu quer sentar, quer? Tu quer sentar, quer? Tu quer sentar, quer? Chama tua amiga, delícia Taca nessa novinha dentro do gol Me enche, gogo, esse pompom Vou te amassar dentro do gol Ô mulher Ô mulher, esquece Ferrari, delícia Eu vou te levar Pra meu golzinho quadrado Eu garanto, tu vai se apaixonar Ai que delícia Ele não se apega Ele só pega E tchau Sabe do que eu tô falando, né? Meu coraçãozinho Me desculpa, beijo involuntário É que minha boca tem vontade própria Mas pelo jeito que você me olhou Gostou da minha pegada perigosa Mas é proibido se apaixonar Se cair na minha cama vai se machucar Sou bom pra fazer e não pra amar É que meu coração Pensa individual Ele não se apega Ele só pega e vai Que meu coração Pensa individual Ele não se apega Ele só pega e vai Que meu coração Pensa individual Ele não se apega Ele só pega e vai Que meu coração Pensa individual Ele não se apega, ele só pega e fala tchau, é tchau Receba seu kit ilusão Meu coração não pode se apegar É vrá Me desculpa, beijinho, vou lutar É que minha boca tem vontade própria Mas pelo jeito que você me olhou Gostou da minha pegada perigosa Mas é proibido se apaixonar Se cair na minha cama vai se machucar Sou bom pra fazer e não pra amar É que meu coração, desse individual Ele não se apega, ele só pega e fala Que meu coração, desse individual Ele não se apega, ele só pega e fala Que meu coração, desse individual Ele não se apega, ele só pega e fala tchau Que meu coração, desse individual Ele não se apega, ele só pega e fala tchau É o sacramento no comando, filha De um jeito diferente Receba seu kit ilusão Oi que menina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Oi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facila, coxa importada Veio outra parada Foi no beco do meio que começou a tocar O proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o rádio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Chega no meu coração, deixa amor Bota o rádio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota, bota, delícia Eu quero, hein Receba seu kit ilusão, delícia Bota o rádio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota, bota, delícia Eu quero, hein Receba seu kit ilusão, delícia Bikina simpática Me olhou de canto quando eu voltei na área Oi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facila, coxa e portada Vem o preto aranha Oi no beco do melho que começou a tocar O proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o rádio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite vou te deixar louca Bota o rádio na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor A noite vou te deixar louca Ai que delícia Receba seu kit delícia Ai que paz É o sacramento na voz de dia Atualiza Receba De Oliveira Você colocou um ponto final Quem é o louco entre nós Receba seu kit Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar E escrevi te amo E desisti de enviar E te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu disse adeus Quero não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Receba seu kit Ai a vida é uma loucura Eu quero viver intensamente Receba Seu kit Ilusão Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Eu não sei Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu disse adeus Quero não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu não sei Quem é o louco Entre nós Kit Ai que sorrindo esse cara Toca meu trompete Toca Que delícia É a kit Ilusão de um jeito diferente Entendeu? E perdida num baile Com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Vai E novinha Quer sentar pros cria Pede a putaria Então vou te dar Gostosa toda Delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar E perdida num baile Com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? E novinha Quer sentar pros cria Pede a putaria Então vou te dar Gostosa toda Delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Toma, toma Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Do tapa na raba Ela quer sentar Senta Tapa na raba Tapa na raba Tapa na raba Ai, eu chorei na vaquejada Receba, seu quente ilusão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de terra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mente nela Ô, vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu enviei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu enviei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Receba seu kit ilusão Delícia Eu te falei Que a regra É clara Sem sentimento É o sacra na voz Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de terra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mente nela Ô, vaqueiro Pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu enviei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei E na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu enviei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Receba seu kit ilusão Eu te falei Que a regra É clara Eu nunca vou me apaixonar Alegria Ai, que delícia Kit ilusão Já tropeou, véi A gente se pega Já tem um tempo Mas você já quer um relacionamento Você quer explodir o nosso lance Parece que cansou de ser ficante Tá querendo ser oficial Quer fotinha no vídeo Quer história normal E tá querendo virar um casal Quer fotinha no vídeo Quer história normal E calma vida Eu já assumi a gente Calma vida Eu já assumi a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco nega no pente Calma vida Que eu já assumi a gente Calma vida Que eu já assumi a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco nega no pente A gente se pega Tem um tempo Mas você já quer um relacionamento Mas fica explodir o nosso lance Parece que cansou de ser ficante Tá querendo ser oficial Quer fotinha no vídeo Quer história normal E tá querendo virar um casal Quer fotinha no vídeo Quer história normal E calma vida Eu já assumi a gente Calma vida Eu já assumi a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco nega no pente Calma vida Que eu já assumi a gente Calma vida Que eu já assumi a gente Só que foi no close friend Foi no close friend E antes de você ter mais cinco nega no pente É Kit Luzão e o Atropelo O Atropelo e Kit Luzão De Oliveira Produção